O brasileiro ou a brasileira não teve direito à quarentena, ao isolamento, porque não existiram políticas que permitissem isso. Nós não podemos também cair na cilada de antecipar o debate eleitoral com um ano e meio de antecedência e não tratar das questões que estão afligindo o nosso povo aqui e agora. Nós temos que nos mobilizar já pela vacinação do nosso povo. Nós temos que nos mobilizar já por um auxílio emergencial de 600 reais para que nenhum brasileiro passe fome nesse atravessamento da pandemia. E nós temos que nos mobilizar. Todo mundo está acompanhando a CPI no Brasil inteiro. Ela abre uma janela de oportunidade do fora Bolsonaro, da gente tirar o Bolsonaro de lá antes de 22, com impeachment, porque crime de responsabilidade tem uma ficha corrida que vai de Fortaleza até São Paulo. Nós não podemos permitir nem que agora o debate político no Brasil seja pautado por cortina de fumaça, de voto impresso ou qualquer outra loucura que eles queiram colocar. Nós temos que trazer os grandes temas que o nosso povo está sentindo e sofrendo. E nem em 2022 que o debate seja de novo pautado por fake news, que ele venha com kit gay e mamadeira de piroca para pautar a eleição de 22. Nós temos que pautar a desigualdade. Nós temos que pautar a fome, o desemprego e a necessidade de um projeto para reconstruir o Brasil com muita esperança e com muita luta. Eu quero dizer para você que está clicando aqui em 2022, eu vi muita gente em 2022 aqui, quero dizer o seguinte, nós estamos em maio de 2021, você quer aguardar até outubro? Eu acho que você não quer aguardar. Portanto, eu quero convidar você e dizer o seguinte, onde é que você vai guardar a sua indignação nos próximos 10, 12 meses? Você vai deixar a sua indignação guardada só para o momento da urna de outubro? Essa é uma das perguntas mais importantes que eu quero que você, você que está nos vendo aqui, você responda. Onde você guarda a sua indignação? Nós não podemos aguardar até 2022. A sua indignação não pode guardar até 2022. A fome do povo não pode aguardar até 2022. É agora, no dia 29. Ficar em casa não é ficar quieto. E nós vamos fazer, da nossa forma, de muitos jeitos, várias manifestações aí pelo Fora Bolsonaro, porque o mundo está vendo. Ele tem uma longa lista corrida de crimes de extermínio e de genocídio. O compromisso do Bolsonaro não é com um projeto para diminuir a fome. É com os filhos dele, é para ele se safar, é com o agronegócio que fez aquela demonstração de milicianização da política. Eu concluo com isso, devolvo a palavra. Porque eu acho que a coisa mais importante para derrotar o Bolsonaro é chamá-lo pelo que ele é. Ele é genocida, mas é, sobretudo, ele está promovendo um processo de milicianização da política, armando as suas milícias políticas, que não são só mais milícias digitais. É um governo de morte. Por isso, a gente não pode aguentar até 2022. Nós temos que nos fortalecer para a gente botar um Fora Bolsonaro aí na roda. O povo não aguenta mais estar aqui engasgado, porque o projeto de Bolsonaro é um projeto de morte, o nosso projeto é um projeto de vida.